Música Nós estamos aqui na maratona Ayrton Senna Racing Day, que é uma maratona anual que reúne atletas, corredores, esportistas amadores e não amadores para estar correndo aqui na pista de Interlagos, em clima de Fórmula 1. Música É um charme você correr aqui, é a diferença de uma corrida, por exemplo, de rua. Você correr aqui no Autódromo, onde domingo passado teve o grande prêmio de Fórmula 1. Estou correndo no mesmo lugar onde o Jason Bolton, o Alonso, o Vettel, foi campeão. É sempre um prazer correr onde corre o Ayrton Senna, onde corre os melhores corredores de automóveis do mundo. Somos uma equipe que treinamos para isso. Olha quanta criança, ó. Normalmente você não vê tanta gente mais jovem em umas corridas. E essa vem toda a família, olha quanta família reunida aqui. Música Eu vou ficar com a bandeira, ela vai pegar a bandeira e passar para o próximo da nossa equipe. Então todos nós vamos estar com a bandeira aqui. E o último da nossa equipe vai correr com a bandeira. Música De conseguir ter um público bastante efetivo nessa prova, viver esse ano mais uma vez. As inscrições se encerraram 30 dias antes. E isso para a gente é muito interessante, que demonstra que esse evento tem uma aderência, uma participação bastante importante. A nossa ideia é conseguir ampliar isso, não para aumentar o número de corredores, mas para ir para outras praças, outros autódromos que tenham no Brasil para poder fazer essa corrida. A maioria das pessoas conhece Interlagos pela televisão, pelas corridas. E você vendo na televisão, parece que é plano. E não é plano. O terceiro quilômetro está de matar. O fôlego ali tem que ir, ser renovado.